Música Esse aqui é o encontro regional do SEBRAE aqui, que é um projeto muito importante do SEBRAE São Paulo. Esse é o último deles, é o quarto. A gente está integrando os municípios, integrando as pessoas. Então hoje a gente tem aqui os agentes do SEBRAE aqui, temos os comitês gestores, os gestores. Então é um dia de celebração. O SEBRAE aqui completa três anos, então é uma alegria estar aqui hoje, celebrando com todo mundo, vendo todo mundo. Primeiro é um prazer o escritório de Marília receber o evento, o Transformo. Um evento que reúne os postos do SEBRAE aqui de sete regionais diferentes. Para poder, além de celebrar os três anos do SEBRAE aqui, poder trazer boas práticas, discutir boas práticas. E ver que tem muita cidade fazendo muita coisa bacana. Por meio das parcerias, que são o nosso principal eixo de desenvolvimento dentro dos municípios. A gente percebe que sem as parcerias, a gente não chegaria em metade do caminho que a gente chegou até hoje. A gente quer que os comitês gestores saibam o quanto o SEBRAE valoriza o trabalho deles. Fomentando projetos no município, interessados em articular o SEBRAE aqui com outras entidades para fomentar o desenvolvimento econômico. Seja para o agente também sentir parte e falar, poxa, eu faço parte de uma rede. Então o meu trabalho é importante e o SEBRAE valoriza isso. Então para a gente é muito importante mostrar isso para eles. O encontro tem esse grande objetivo. Eu acho um evento fantástico, porque eu sou apaixonada por esse projeto do SEBRAE. Porque eu já estive do outro lado, já fui agente do posto de atendimento ao empreendedor. E hoje eu estou acompanhando toda essa evolução como colaboradora do SEBRAE. E fico mais feliz ainda por Marília sediar o encontro regional. Então eu estou muito feliz mesmo. Já vinha com muita expectativa, mas sem dúvida superou. Espero que tenha mais. Porque esse compartilhamento, essa troca de boas práticas, estamos no caminho certo. Sem dúvida o Estado vê com muita importância trazer os estados regionais para essas discussões, para essas descobertas, para esse desenvolvimento de atividade. Sem dúvida, eu estou aí na expectativa que continuem. Porque para nós voltamos para casa agora totalmente renovados e com mais ideias. Esse tipo de evento serve para estar mostrando para outras pessoas que representam a cidade dos escritórios regionais, o que pode ser feito seria a troca de experiência dessas pessoas que fazem a diferença e conseguem fazer a transformação na sua cidade, na sua região e ter a transformação da vida das pessoas. Foi muito importante para dar um ânimo para a gente também, dos agentes. E foi maravilhoso. Eu achei que não ia ser tão maravilhoso. Estou até emocionado por ter ganhado o prêmio também de fidelidade. E foi tremendo. Eu acho que foi o momento de observar o quanto o Sebrae está olhando para nós, agentes, e a valorização para que a gente possa sempre fazer um melhor trabalho com as empresas, trazendo melhor as informações sempre atualizadas. E esse evento só mostra que a gente está na ponta, mas que faz um grande trabalho para chegar até o alto. E com certeza a ideia com esse evento e vendo a opinião de todos os parceiros é poder intensificar cada vez mais essas parcerias, intensificar cada vez mais o trabalho do Sebrae aqui, o trabalho do Sebrae, para trazer desenvolvimento nos municípios, geração de emprego, geração de renda, que é disso que o Brasil precisa. Música Música